Ao passar da Ribeirinha, a história acontece Vou falar ao meu amor antes que ninguém soubesse Antes que ninguém soubesse, toma lá os braços meus Se não és o meu amor, vai-te embora a Deus a Deus Se não és o meu amor, vai-te embora a Deus a Deus Ao passar da Ribeirinha, a água sobe e a água desce Vou falar ao meu amor antes que ninguém soubesse Antes que ninguém soubesse, toma lá os braços meus Se não és o meu amor, vai-te embora a Deus a Deus Tu és o meu amor, vai-te embora a Deus a Deus Abre-se do meu amor, brincaste ou brincar é eu Abre-se do meu amor, brincaste ou brincar é eu Vai caber a meu braço, ninguém te quer mais do que eu Vai caber a meu braço, ninguém te quer mais do que eu Muito obrigado